Passou por cirurgia o professor que foi esfaqueado dentro da sala de aula por um aluno. O adolescente tentou fugir, mas foi capturado. Na delegacia, ele ainda desacatou as autoridades. Vê se pode. O aluno depois de esfaquear o próprio professor dentro da sala de aula, um local que o professor deveria ter total respeito, não teve respeito, o aluno esfaqueou o professor e ainda quando chegou na delegacia, desacatou os policiais. Um mal educado, violento esse rapaz e a gente traz o que aconteceu com ele agora na reportagem. Veja. Na pacata formosa do oeste, os moradores estão assustados. Assusta bastante. Eu fiquei assustado e outra coisa, eu não sei como é que um cara desse tem miolo para fazer uma coisa absurda dessa. Durante a aula de português, o professor foi esfaqueado na perna pelo adolescente de 15 anos. Ele fugiu em uma moto, mas foi apreendido. Estudantes colocaram cartazes no muro do colégio estadual, em apoio ao professor. O adolescente está apreendido na delegacia de Formosa do Oeste. De acordo com a polícia, ele disse ter problemas em seguir regras. E esse teria sido motivo do desentendimento com o professor de português. O garoto foi levado para o Ministério Público, onde deveria prestar mais um depoimento. Mas, na presença de uma promotora de justiça, o garoto, de 15 anos de idade, provocou mais uma confusão. Ao saber que ele queria solicitar a internação provisória dele, ele se rebelou e usou de violência contra o agente da polícia civil que o acompanhava, o agente de cadeia que o acompanhava, ofendeu a todos os presentes. Ele quebrou o óculos do investigador e ele demonstrou que ele não tem respeito pelas autoridades. O que é isso, né?